É muito da hora Que o Donário falou Ver o Victor Realmente ter todos esses alimentos Conseguir entrar no condição O físico dele fala No condicionamento que ele entra E estar Fazendo uma vida normal É literalmente o fitness O conceito Bem estar Eu sinto o prazer em fazer isso Naquele dia que a gente gravou Eu tava cinco dias na competição A gente gravando, eu, você e o Braguinha Fazendo exercício dorsal Quando a gente terminou aquele Eu tinha feito cardio em jejum na hora A gente gravou ainda aqueles exercícios Depois que eu fui comer essa minha refeição Inclusive quando eu cheguei na cozinha A Isa Piscina e a Sabine estavam aqui Tu tá comendo isso em praquanto Tu vai competir sábado Cara, eu acho que esse é um restauramento Que todo mundo faz Eu recebo a história dele Eu recebo a história dele Ele come isso mesmo Todo mundo faz Porque assim Já vi muito Eu sempre olhei Falei assim Cara, se ele não tirar esse iogurte aí Vai dar ruim Entendeu? Vai dar ruim Só que eu gosto bastante de observar E com o tempo eu fui Eu fui observando E fui vendo dar certo Então nas últimas eu fui vendo A pele dele encostadíssima E o físico bom Isso aí é legal Eu até fiz o Reels Eu tô fazendo a série de Reels agora Que eu trago um pouquinho de entretenimento Junto com dicas de nutrição Bem bacana Que a gente acompanha Aí tem um que eu falei justamente sobre isso Uma pessoa me pergunta E aí, Guguinha Leito engrossa a pele, é verdade? É um mito que vem pro bodybuilder A gente teve essa discussão com o Sá É aí eu vou dizer É aí que você se engana, meu querido Donair A gente já teve essa discussão Várias aqui E aí, Donair, o que é que a galera confunde muito? E agora eu vou trazer um pouquinho de ciência pra explicar isso Muitas pessoas têm algum nível de sensibilidade à lactose E o que é essa sensibilidade à lactose ou à intolerância? É a falta de produção da enzima ou a deficiência Você não parou de produzir a lactase Que é a enzima que vai fazer a digestão da lactose A lactose é um disacarídeo composto por galactose e glicose São dois carboidratos juntos E a lactase ela vai quebrar Esse disacarídeo e monossacarídeo Em glicose e galactose Então se o seu corpo parou de produzir a lactase que é enzima Ou ele não produz mais muito Produz em quantidade limitada Se você consome laticínios em excesso Aí você vai ter uma tolerância Quanto você consegue tolerar de lactose? Ou nada Tem que saber isso aí Aí você tem que testar Eu não consigo usar nada Pronto Aí o que acontece? Não consigo, mesmo zero lactose Me dá desconforto Aí você vai numa coisa Um buraco é mais embaixo E aí a gente perderia muito tempo Porque eu tenho que avaliar Até que nível você tá com a hipersensibilidade Dos neurotransmissores Do seu trato gastrointestinal E até que ponto você tem uma síndrome de intestino irritável ou não Ou uma disbiose Ou até uma PLV Entendeu? Porque até uma bactéria que tá causando uma hipersensibilidade Porque o nosso intestino Ele é ligado por neurotransmissores ao cérebro A gente tem uma ligação O eixo cérebro-intestino Então o nosso trato gastrointestinal É todo revestido de neurotransmissores Que podem estar apresentando uma hipersensibilidade E aí nesses casos Por exemplo Um paciente com síndrome de intestino irritável Eu tenho que retirar totalmente os laticínios da dieta Porque ele vai sentir desconforto Inclusive eu tenho síndrome de intestino irritável Quando eu tô em crise E isso, Donaire Pode ser afetada por fatores externos à dieta Período de estresse Restrição de sono Pode gerar uma hipersensibilidade Assim como uma bactéria Como uma H. pylori Que a galera fala muito É, eu tive Fiquei um ano pra tratar H. pylori Entendeu? Aí isso pode ter gerado uma hipersensibilidade No seu trato gastrointestinal E que por um tempo Você provavelmente não vai conseguir Se dar bem Tanto com lactose quanto com glúten Aí entra aquele cara que vai comer pão E vai se sentir inchado A digestão lenta E por exemplo O Vitor sempre Ele teve essa Sempre Foi uma dieta Mais flexível Falo flexível Mas tem que explicar Porque às vezes a galera pensa Que é contagem de macros E pode substituições Flexível é na variedade De alimentos um pouco maior Exato E quando vem um atleta Ou uma pessoa Com uma restrição grande Essa transição Você vai colocando Alguns alimentos Ou você já fez ela De forma drástica Vamos lá Onde eu tava chegando Com esse tema Se eu pego um paciente Por exemplo Com síndrome de intestino irritável O que é que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Uma dieta mais restritiva E aí eu vou ver De acordo com a individualidade dele É um período bem delicado Da dieta De acordo com a individualidade Quais alimentos ele tá tolerando ali E eu vou retirando aos poucos Ah, eu testo um leite zero lactose Tá tendo desconforto Tá ficando com distensão Tá ficando com gás em excesso Ou tá tendo oscilação Do padrão das fezes Aí eu vou retirar Até com as frutas Porque tem uma classe de alimentos Que a gente chama de FODMAPS São alimentos que fermentam Com mais facilidade E dentro desses alimentos Estão inseridos alimentos saudáveis Tem pacientes, por exemplo Que tem sensibilidade com maçã Eu, por exemplo Quando eu tô em crise Se eu comer uma maçã Eu fico com gases Com desconforto Agora é isso aí, Rudi Pra você ver como A individualidade conta Porque tem paciente, Rudi Que eu boto uma maçã O cara tem desconforto Só que ele gosta Google, eu adoro maçã Eu, por exemplo É uma das únicas frutas Que eu gosto Botar uma maçã no meu mingau Então eu vou testar Com uma maçã deu ruim E se eu colocar só meia Eu digo como caso próprio Com meia maçã eu consigo tolerar E não sentir desconforto Entendeu onde chega? Ah, com uma whey Concentrada eu tenho desconforto Mas com uma fatia de queijo Mussarela, por exemplo Que não tem quase nada de lactose Eu consigo tolerar Se eu como a banana normal Eu fico ruim Fico o dia inteiro ruim Se eu esquento a banana Na frigideira Ela vai... E se você come Uma banana mais verde É mais fácil Você ter sensibilidade Já entra como fode-me Se pega uma banana mais madura É mais tranquilo Mas será que por isso O fato de esquentar Também melhora? Pode ser que mesmo Você comer ela sozinha ou não Por exemplo Se eu comer uma banana sozinha Eu vou sentir alguma coisa Se eu comer ela no bolo Ou no mingau Ou com alguma outra coisa Eu não sinto nada Sou eu e o queijo O queijo é assim Se eu comer na pizza Tudo bom Isso aí Ainda bem, né? Tudo bom Ainda bem Esse tema aí Esse tema aí Leva A você ver a importância De um profissional Pra acompanhar, né? Um paciente Com casos de intestino sensível Isso quem vai diagnosticar É o médico Era isso que eu ia perguntar É Porque a gente como nutricionista Não pode dar um diagnóstico Exato Porque ele pode estar com a gastrite Pode estar com a bactéria Aí como é que ele chega Nesse Nesse diagnóstico Da síndrome de intestino irritável Por exclusão O cara não tem nada Vai fazer os exames lá O intestino dele tá perfeito Só que ele sente desconforto E aí como é que você vai tratar isso? Estratégia alimentar E essa dieta depois Como você perguntou Ela é restritiva E depois ela volta a ser inclusiva Meu paciente parou de apresentar sintomas Não tá mais com desconforto Tá se sentindo bem Tá aceitando todos os alimentos Qual alimento que você mais gosta Que não tá no seu planejamento? Ah, eu gosto muito de pão Vamos testar hoje um pão no café da manhã Comeu, não sentiu nada Pode deixar Ah, eu tô sentindo falta de iogurte Comeu, não sentiu nada Isso é mais comum do que a gente imagina Eu que Eu hoje em dia já tive mais de 3 mil pacientes E a grande maioria presencial Quando eu atendi no consultório Eu só atendo online Mas passaram por mim diversos pacientes Que apresentavam isso E tem que passar por esse período chato É muito complicado Porque quando a pessoa tá assim Pode nem fazer refeição livre Imagina aí Caramba O pior é quando o cara Sente desconforto Mas gosta tanto E vai dizer assim Gosta tanto Vou comer ou vou falar Que tá tudo certo Aí o que é que eu faço Eu digo, ó Você vai tirar ali por um período Depois a gente vai reintroduzir E aí o cara vai mandar Foto pro coach, imagina É, depois dá pra ver Pra aquele barriguinho de peito O desconforto tá confundindo E é o legal Que ele vai inventar Um monte de desculpas Aí complementando A do leito engrossar a pele O que é que faz Levar que o leito Engrossou a pele É justamente o excesso de gases Que causa distensão E a inflamação Se você for uma pessoa Que tem uma sensibilidade Ou um nível de alergia Pode gerar uma inflamação Mas a maioria das vezes O cara sente Que tá com a pele grossa Porque ele tá com distensão Pelo excesso de gases Muitas vezes a pessoa nem sabe O efeito estético É a distensão Ah, tô me sentindo inchado O leite você acha Que é o que mais difícil incluir Assim que tem mais sensibilidade Não É muito relativo Várias pessoas Têm algum nível de sensibilidade Eu, por exemplo Tenho intolerância à lactose E se eu usar um pouco a mais Eu fico com distensão Mas eu utilizo laticínios Eu utilizo iogurte zero lactose Eu utilizo queijo Eu utilizo whey Inclusive whey concentrado Se for uma quantidade baixa E com pouca lactose Então a pessoa tem que se conhecer A individualidade E eu tenho vários atletas meus Que vão até a reta final Usando laticínios Eu tive, por exemplo, agora Na última competição na Bahia E o Victor tava lá nos Estados Unidos Foram três atletas meus Na minha SISIC Pro no palco Os três usaram laticínios até a reta final Os três usaram laticínios até a reta final